O Ministério da Educação lança o programa Apoio Liderança Mentória no Aprendizazen Alma e a Escola Ensino Básico Filial I no II Ciclo e a Escola Pader Município de Wainaru. O Ceremonia lançamento Alma realiza a Escola Pader Sucumaulo Posto Administrativo Wainaru, município Wainaru, terça-feira de semana. O Ministério da Educação do Sede Zizu Soares até tem o objetivo do lançamento a Coloca Mentor Local Cira, Bahia Escola Cira e o município Wainaru, no Nebelia Ajuda Dirigente Escola Cira. O lançamento do programa Apoio Liderança Mentoria no Aprendizazen. O programa Apoio continua com o líder da Escola Cira, que é o diretor, que é o ensaio, que é a escola. E depois, vai, 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 está aí é o professor Cira Makanor em minha escola. Mais bem, ele está aqui no programa ainda não. E estamos para a formação do Bá. A jovem Cira, ele está aqui no recrutamento Ida, e a jovem Cira, que é a maioria, graduada com a licenciatura da Universidade. A gente aprende o ensino que ajuda o professor a gestão da sala de aula, observação da sala de aula, avaliação e depois a equipamento, programa Rua Ne, tableta, gravação, vídeo, acompanha o professor e o processo de aprendizagem e depois a discussão com o professor. O ensino é o professor que prepara o processo de aprendizagem e o processo de aprendizagem. Então, mesmo que o professor tenha experiência, o professor precisa de apoio da Némaca, do Ministério da Educação, do Serviço Ramoto, do Embaixado da Austrália, do Número, 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 do Número e do Número. Enquanto o representante do governo da Austrália, Melinda Moussaco afirma, ALMA estabelece Iratinan Rihonrua, Sanulures, em Lima. O objetivo é atuar o apoio no implemento do Plano Estratégico de Educação Nacional. ALMA estabelece Iratinan 2015, com o objetivo do apoio no implemento do Plano Estratégico de Educação Nacional, no apoio no implemento do Curricio Nacional, de base a língua de liderança da Escola Sida, rector, ajúrdo, coordenador, nome anorista do Plano Estratégico de Educação Nacional. Poder assegurar continuação do desenvolvimento profissional do município, a grupo de liderança da Escola Sida. ALMA, do Programa Ministerio de Educação Nacional, apoio no governo da Austrália, ajudou-se ao Programa Placiar de Educação Nacional, BAD, e venha muito coita no Ministério de Educação, implemento o Número e Ministro de Educação Nacional, a língua de liderança da Escola Sida, e a língua de liderança do Plano Estratégico de Educação Nacional, no Cauda Lima, não foi em lá na escola. Iafatin Hanessan, diretor Serviço Educação Município em Naro, Patrício da Costa Magno Ratutan, Serviço Educação Município em Naro, o apoio tomac ba mentor na Isanulo Resingitu, nebemaxei coloca ba ensino básico filial Sira, Hanessan dever no responsabilidade e da o de serviço ba desenvolvimento setor educação. Podemá-los ser de viver com responsabilidade, atendimento pelo desenvolvimento e área de educação. A nossa diretora de educação, a tomou-lhe agradeço-lhe para o parceiro australiano, e hoje parceiro do desenvolvimento humano, PHD, BES, com o Ministério de Educação, o de recriamento local, a presidita, a língua manoricida, e a escola língua, e outras aulas, e outras aulas, aulas, o apoio tomacu, e depois, e se vai ser a terceira adulta, o nosso gabinete e apoio, tem que incluir por nós, incluir por nós, filhos, e o município em Naro. No Escola Ensino Básico Central, Iha Município em Naro, Hamutuc Sanulo Resingito, Escola Filial Iha Lima Nulo Resingia, Total Escola Paralelo Iha Ualu, O Total Estudante Iha Município em Naro, Ba Ensino Básico Central, No Ensino Básico Filial, Hamutuc Rihunito Atusnen Lito Nulo Resing Lima, UCI em Naro, Marquita da Silva Televisão Timor Pós. Transcrição e Legendas Pedro Negri